Oi amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, sempre que eu pareço assim, acabada, é porque eu vou fazer alguma arte no cabelo. E hoje, não é diferente, eu vou usar essa máscara matizadora da Sala Online. Ela é parecida com a que eu usei, porém a outra que eu fiz no outro vídeo, ela era vermelha, e aí eu misturei pra ficar rosa. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. E essa máscara, ela é preta, porque eu quero escurecer o meu cabelo. Se vai dar certo, eu não sei. Eu fiz um teste de mecha, não deu totalmente certo. Mas como eu sou brasileira, não desisto nunca. Vou tentar fazer agora no cabelo todo. Mas antes de eu começar o vídeo, já vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal pra vocês. Pra quem não conhece, essa é a máscara matizadora preta da Sala Online. Eu já usei aqui a vermelha com vocês e eu amo a funcionalidade delas. Por quê? Porque além de ativar o tom do cabelo, no caso essa vai ativar os tons pretos, elas também nutrem, faz uma hidratação intensa e repara também os fios danificados. Lembrando que eu vou usar ela pra tentar cobrir, né, essa parte goeira também, mas não é a funcionalidade dela. Ela funciona pra quem já tem o cabelo preto, o cabelo escuro, pra ativar aí ainda mais a cor. Então, não esqueçam de fazer o teste de mecha também no seu cabelo, porque o seu cabelo é diferente do meu. Pode ser que dê um resultado também diferente. Eu vou testar aqui com vocês pra ver se dá certo. Como eu disse, eu fiz o teste de mecha, não deu muito certo na parte loira, mas eu vou testar aqui pra vocês verem o que vocês acham também. Eu vou lá lavar com shampoo e já volto aqui pra passar junto com vocês. Dei uma lavada no cabelo com shampoo, sequei ele, deixei ele meio úmido, e só depois que eu li aqui atrás, porque a outra máscara eu deixei ele úmido também e apliquei, deu super certo. Eu achei que essa também era assim. Só que não, fala que pra aplicar com ele úmido, ele fica com um resultado mais leve. E aí eu queria mais forte pra realmente cobrir o olho. Quando eu fiz o teste, eu fiz sem deixar de úmido. Então, como já tá super tarde, até eu secar vai demorar bastante, então eu vou testar com ele assim pra ver como vai ficar. Se ainda dá o resultado melhor que seco. Mas se vocês quiserem passar o cabelo seco, também dá super certo e pega ainda mais forte, de acordo com o que está escrito aqui no rótulo do produto. E lembrando, não esqueçam de colocar luvas, tanto na hora de aplicar, quanto na hora de ir lá no chuveiro e retirar o produto, porque mancha muito, mancha mais que a vermelha se bobear. Porque no teste que eu fiz de mecha, sim, o banheiro ficou todo preto, e é um preto um pouco azulado, sabe? Então eu vou testar aqui, vou começar a passar no meu cabelo, vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu vou fazer depois o vídeo junto tudo, aplicando com ele seco também. Então, bora lá! Gente, eu sou muito desastrada. Olha, até com uva, tô toda suja, ó, toda suja. E que bom que eu vou tomar um banho, cair de assar e tudo de uma vez também. Então eu vou esperar dar o tempo aqui, os 20 minutos, vou retirar, secar, e apareço aqui com ele prontinha e sem estar assim tudo manchado e suja pra vocês. Já volto! E esse foi o resultado final do meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Como eu falei pra vocês, o Lory, ele ficou realmente roxo. Por quê? Porque a máscara da Salon Line, ele é o preto, mas o fundo dele tem um azul, azulado, meio roxo também. Quando vocês passam, quando sai, quando vai tirar também a água, dá pra ver perfeitamente que ele fica roxo. Eu não sei falar por que exatamente ficou roxo no Lory. Pode ser por conta do fundo ou porque ficou com aquele aspecto de Lory chumbado. Não sei. Mas lembrando que a função da máscara não é essa. Não é pra cabelos louros. Então tomem cuidado também. Quando for passar, eu fiz o teste de mecha, vi se ia sair, ele saiu do meu cabelo, então eu passei. Mas tomem cuidado porque pode machar. Porque a máscara não é pra cabelos louros, é pra quem já tem o cabelo preto e quer ativar a cor. Ou cabelo escuro. Então muito cuidado, tá? Então eu passei, porque eu sou doida da cabeça e eu fiz o teste de mecha também. Mas tem o perigo de machar. Porque ele não é pra cabelos louros. Bom, eu gostei bastante do resultado. Por mais que ficou com esse roxo, eu não me senti incomodada. Eu queria que ele ficasse realmente preto, mas não ficou um roxo feio. Eu gostei. E eu adoro essas opções de máscaras, porque usar liberdade pra mudar o cabelo sem danificar, porque não tem tintura, não tem química. Então é tranquilo. Como eu falei, o meu cabelo é diferente do seu. E o seu é diferente do meu. Então pode dar algum resultado diferente. Então sempre façam teste de mecha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou do cabelo novo. Se você já usou essas máscaras. Me conta também aqui sua experiência. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho pra receber notificação. Sempre que sair um vídeo novo aqui no canal pra vocês. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.